Vamos todos minha gente, vamos todos em mutirão Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Eu escutei Essa é nossa missão Se encontrar água parada, mosquito multiplica E nos traz de presente, chikungunya dengue-zi Que é o que? Chikungunya dengue-zi O que ele traz? Chikungunya dengue-zi Que ele causa muita febre, dor no corpo, junto e mão Se não deixar água parada, ele não se cria não É o que? Não se cria não Não escutei Não se cria não E pra isso acontecer, vamos todos dar as mãos Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Missão de quem? Essa é nossa missão Limpar a caixa d'água, vários plantas e pereus O botinho do cachorro, quem não viu, perdeu Passar um repelente, ajuda a eliminar Com tela de raquete, o Aé se derrubar Vamos todos, minha gente Vamos todos em mutirão Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Missão de quem? Essa é nossa missão Se encontrar água parada, mosquito multiplica E nos traz o presente Chikungunya denguezi Que é o que? Chikungunya denguezi O que ele traz? Chikungunya denguezi Ele causa muita fé, dor no corpo, junto e mão Se não deixar água parada, ele não se cria não E pra isso acontecer, vamos todos dar as mãos Acabar com essa dengue, essa é nossa missão Limpar a caixa da gavada, os plantas e pneus O botinho do cachorro, quem não viu, perdeu Passar um repelente, ajuda a eliminar Com tela de raquete, o Aé se derrubar Vamos todos, minha gente Vamos todos em mutirão Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Missão de quem? Essa é nossa missão Vamos todos, minha gente Vamos todos em mutirão Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Missão de quem? Essa é nossa missão E pra isso acontecer, vamos todos dar as mãos Acabar com essa dengue, essa é nossa missão É o que? Essa é nossa missão Não entendi Essa é nossa missão